Eu sou coordenador geral do Instituto Neymar, minha área é esporte e educação. O treinamento está sendo muito importante, eu vim buscar ferramenta, ferramenta para utilizar como líder, ferramenta para usar na empresa que eu trabalho e também para me desenvolver pessoalmente. Isso eu já conquistei, já adquiri logo nos primeiros momentos do treinamento, a ferramenta. O segundo ponto é a reflexão de onde você está, o que você pode fazer para melhorar e como que essas ferramentas fazem você refletir sobre o balizamento, onde você está no ponto ideal, no ponto atual e como que você pode transferir todo o seu conhecimento para o universo desejado. Isso está sendo muito importante para mim, estou muito satisfeito. Eu percebo duas coisas, primeiro é um olhar para mim, um olhar para dentro de mim, para o que eu estou fazendo, como que eu estou me desenvolvendo, o meu autoconhecimento, toda essa parte relacionada a mim como líder e aí no meio do caminho eu me transformo num líder melhor. eu me transformando num líder melhor, mais preciso eu vou performar mais, porque minha equipe vai receber todos os ensinamentos que eu tive e com isso ela vai conseguir ter mais ferramentas para se desenvolver também. Então é um olhar interno e depois um desenvolvimento externo.